Esta semana começa o horário diferenciado no comércio de Sarandi para ajudar na segurança aqui na área central especial aonde tem comércio no município a Guarda Municipal está colocando à disposição aqui do pessoal equipes para poder dar atendimento e também dar maior segurança para a comunidade é importante essa presença da Guarda Municipal para espantar a bandidagem que tenha talvez a vontade de praticar delitos aqui em Sarandi, secretário a Guarda Municipal está a partir de ontem já realizando este trabalho nós temos um efetivo reforçado não além dos que já trabalham durante o seu turno de serviço o pessoal de folga também está vindo e estamos escalando eles para este horário até as 22 horas a tendência no caso, a cidade está tranquila, é a manutenção da tranquilidade? a cidade está tranquila, a gente não vai descuidar disso e os meninos estão lá e vão trabalhar e se quiserem fazer coisa errada não vai conseguir inclusive vocês têm o braço aqui junto de vocês, a Polícia Militar que dá suporte também no trabalho de vocês a Polícia Militar está junto, inclusive fazendo aí o Cosme Damião o policiamento a pé junto com nossos guardas também tá certo, então essa é a Guarda Municipal dando retribuição aos munícipes aqui de Sarandi em especial aqueles que vêm para o comércio aqui na cidade durante o expediente da noite se você quer vir fazer compra, está preocupado, pode vir tranquilo porque a Polícia Militar e a Guarda Municipal estão com efetivo aqui na área central e aonde tem comércio para dar tranquilidade a vocês